Bem, rapaz, ô Coronel Maurício Jones, vamos voltar a falar de insegurança, né? Mais uma unidade agora da Dezo, né? Outra unidade da Dezo. Os elementos entraram, né? Roubaram tudo. Olha as imagens aí, ó. Roubaram tudo. Eu acho que essa turma aí da segurança não tá assistindo o Tolerância Zero não, viu, Coronel? Falamos ontem. É. Falamos ontem. O senhor fala aqui todos os dias, gente. Olha aí. Olha o prejuízo, Cláudio, pra comunidade, pra sociedade ficar sem água, né? É algo assim muito mais grave do que se possa imaginar. Olha as consequências de um furto dessa natureza que as pessoas acham que não, foi só o material. Não. As consequências são muito mais graves do que a gente possa imaginar. Quantas pessoas não necessitam da água? Quanto tempo ficaram sem água? Olha o desespero. É questão de saúde, né? De saúde pública. Então, é uma grave situação que nós estamos vivendo. E, cada vez mais, só aparecem essas situações. É roubo, são furtos, são mortes, são assaltos. Então, são várias as formas da violência que ocorre em nosso estado, infelizmente, Cláudio. Pô, voado quilombo, né? Lá no município de Lagarto. Nós temos um diretor, diretor da Dezo, falando conosco aí, não é? Bota aí. Pode botar, não é? Mais uma vez, a Dezo foi surpreendida com a ação de meliantes. Dessa vez, ali na área operacional da Dezo, chamada OTR 27, que fica no povoado Quilombo, no município de Lagarto. Essa área atende a região da cidade, dos povoados de Simão Dias. E, durante a madrugada, esses elementos invadiram a área e furtaram todo o cabeamento elétrico que faz a operacionalização dessas bombas que levam água até o município de Simão Dias. Com isso, aproximadamente 40 mil pessoas, assim, residentes na cidade de Simão Dias e povoados, próximos da cidade, ficam sem água por conta dessa ação. Para a zona da Dezo é que até o meio-dia de amanhã a gente consiga concluir as nossas tarefas para que volte a operação regular daquela localidade. A Polícia Civil já foi acionada, estamos em contato com o pessoal da própria Secretaria de Segurança Pública para tentar identificar os autores dessa ação, que não é a primeira vez. Em várias outras áreas do Estado também isso vem ocorrendo com frequência. E aí a gente tem essa conversa com o pessoal da SSP para aumentar essas diligências para que a gente consiga buscar os autores desse fato. Lamentável, hein, Coronel? Triste, triste e lamentável. Eu tenho aqui as cidades que estarão desabastecidas. Simão Dias, né? Povoados de Pau de Leite, Mata do Peru, Pau de Colher, Barnabé, Coração de Maria, Triunfo, Caraíbas de Cima, Aroeira e o assentamento Maria Bonita. Toda esta região sem água. Hoje nós temos insegurança dentro do Estado de Sergipe. Pau de Leite, 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 Obrigado.